Fala galera! Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês a continuidade dos nossos testes na configuração RTB do nosso site que para você que perdeu o último vídeo, vou deixar o linkzinho aqui no cards para você poder conferir a montagem e a escolha das peças desse RTB mas para você que não assistiu aquele vídeo, uma máquina RTB é uma máquina pronta entrega ou seja, para você que quer jogar o mais rápido possível, ter a melhor experiência possível dentro dos jogos com toda a qualidade de computadores da Pichal Informática mas sem esperar prazos de montagem de 5, 10, 8, 20 dias que você pode encontrar na internet facilmente o pessoal trabalhando então, essa máquina aqui é a pronta entrega temos um algoritmo no site que ela escolhe as melhores configurações, as mais queridinhas por vocês que assistem nossos vídeos pré-seleciona essas máquinas, libera para o pessoal montar essas máquinas são todas montadas, adiantado, para quando você comprar a sua máquina após o prazo de compensação, em 24 horas no máximo, sua máquina está saindo para a sua casa ou seja, comprei e fiz um pedido de um computador na sexta-feira efetuei o pagamento na sexta ou no sábado meu pagamento foi compensado nas segundas, 9 horas da manhã muito provavelmente nas segundas, 6 horas da tarde, em ponto sua máquina está saindo para a sua casa por transportadora ou correio quem mora em regiões mais próximas, como São Paulo, região Sudeste, região Sul mesmo muito provavelmente uma máquina ali vai estar chegando na sua casa próximo da sexta-feira, quinta-feira você vai ter uma máquina tranquila para você jogar no seu final de semana essa máquina específica que eu vou mostrar hoje para vocês ela é com Ryzen 3 1200, uma ótima opção custo-benefício do lado da AMD já numa plataforma mais atualizada da marca, então é a M4, suporte DDR4 é um processador de 4 núcleos reais, então são 4 threads no total tem um suporte overclock, que não é nosso foco nesse vídeo mas saiba que ele tem um suporte overclock placa-mã é uma Prime A320 da ASUS temos também 8 GB de memória, 2133 MHz modelo da Ballistic, que está crucial fonte VS-400 da Corsair, fonte bem bacana HD da Toshiba de 1 TB, que vale lembrar que num sinal bem bacana ele possui 2 anos de garantia, então fiquem atentos a isso além dele vir com uma caixinha, ele tem 2 anos de garantia é um ponto bem interessante que eu mencionei eu vi que o pessoal se detalhou a isso, então eu estou trazendo mais uma novidade para vocês sobre ele placa de vídeo é uma GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB ou seja, pelo que vocês viram pela configuração ela é equilibrada para rodar os jogos em Full HD que vai ser a proposta desse vídeo então a gente vai rodar vários jogos, eu acho que eu estou com quase 20 jogos aqui para rodar para vocês em Full HD, num preset que vai frisar FPS e uma qualidade de imagem boa então a gente vai tentar rodar na casa dos 60, 70, 80 FPS frisando uma qualidade boa também, é claro tem jogos que a gente não vai conseguir ficar numa qualidade muito boa vai ter que rodar no baixo, mas sempre frisando em Full HD para a gente ter o mínimo de qualidade possível ali em Full HD essa máquina está disponível hoje no nosso site na casa dos 2.300, 2.400 reais o link dela você encontra lá na descrição, é o primeiro link que eu estou deixando lá para vocês e eu acho que agora vamos parar de enrolação, vamos conferir os testes dessa super configuração em vários jogos, inclusive eu trouxe novidades para vocês então confere até o final que tem novidades nos testes eu trouxe alguns testes diferentes que vocês pedem bastante aqui no nosso vídeo então agora vamos para os testes e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí galera, o que você achou do desempenho desse RTB que está no nosso site com o Ryzen 3 1200 e GeForce GTX 1050 Ti? Falei para vocês que é um desempenho bem bacana. Uma máquina para Full HD bem equilibrada. Hoje a gente pode dizer que do lado da AMD a gente tem uma opção bacana para competir com processadores i3, com processador Pentium G4560. Até muitas vezes com processadores i5. Não seria tanto o caso do Ryzen 3 em específico, mas talvez do Ryzen 5. Então a gente tem kits aí que são equilibrados hoje que dá para a gente poder ter uma máquina AMD tranquilamente. A gente não fica limitado somente a um lado da força, só o lado Intel. A gente pode ter uma máquina AMD também e conseguir uma performance muito boa. E combinar diferentes hardwares. O pessoal fica muito com medo de combinar. Por exemplo, vou pegar uma placa da AMD, um processador AMD com uma placa da Nvidia. Não, não pode. A placa da Nvidia tem que ser com Intel. Não existe isso, galera. A gente pode combinar peças diferentes sem nenhum problema. Nesse vídeo aqui deu para vocês verem que a taxa de FPS foi bem bacana. Deixei o frame timer, todas as informações na tela. Todos os jogos a gente conseguiu rodar ali próximo dos 60 FPS. Vários jogos acima dos 60. Chegando a causa dos 80, 90 FPS. Eu rodei jogos MOBAs e FPS mais leves como CSGO e Dota 2. Que o pessoal sempre pede nos nossos vídeos. E também adicionei no final do vídeo alguns testes bacanas. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, agora teste de renderização. Uma renderização em Full HD no Premiere, no Adobe Premiere. Um projeto de 4 minutos que eu montei ali. Vocês podem ver que é um projeto bem pesado, cheio de camadas, cheio de objetos ali na nossa cena. Ele fez toda a renderização e conseguiu terminar super rápido. Se vocês forem olhar, ele terminou em 15 minutos uma renderização. Para lembrar que eu exportei em MP4 Full HD, 60 FPS. Que está com duas passagens VBR 2. Então com 40 por 60 de bitrate. Então deu para ver que é um projeto assim pesado. Ele ficou ali na casa dos 700, 800 MB para exportar para o YouTube. Já é bastante coisa. E deu para exportar em 15 minutos. Eu exportei para lembrar com o kit. Então eu não coloquei só o processador e nem só a placa de vídeo. Eu estou mostrando o desempenho geral aqui do kit. Então eu coloquei o processador para trabalhar junto com a placa de vídeo. Utimizei ele pela performance do programa. E deixei ele trabalhar. Como o computador vai para a casa de vocês. Então para quem é youtuber, dá para ver uma ideia da performance dessa máquina. Apesar dela ser de entrada, você consegue jogar, gravar os testes. Ter uma experiência bem bacana em jogos. E ainda você fazer toda a edição, exportar e quem sabe até encarar alguma livezinha coisa mais leve. Nada muito profissional. Desempenho bruto ali, por exemplo, de processador. Rodei Cinebench, Double Prime para vocês. Fiz teste de WinRAR também. Então comprimindo, descomprimindo arquivos de vídeo. Então deu para vocês ter uma ideia nas atividades um pouco mais cotidianas como é a performance. E também em softwares de pontuação, de benchmark 3D, como o caso do Cinebench R15. Então é para vocês terem uma ideia já para você comparar com outros kits, com outros processadores do mercado. Inclusive no próprio comparativo ali aparece algumas pontuações. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos por cima. E em jogos, temos a média geral, que é a média que eu consegui extrair. E temos os dados de quedas e quedas bruscas. São 1% Low e o 0.1% Low. São aquelas informações que vocês não veem. Então vocês dão um stuntling, uma queda um pouco mais brusca em algum momento. Esses dados aqui ficaram em média de 51 FPS, na média geral. Tivemos as quedas para 25 FPS e por incrível que pareça, as quedas bruscas também estavam na casa dos 25 FPS. Isso não é em todos os momentos. Como o nome já diz, as quedas e as quedas bruscas são em 1% do tempo e ali em 0.1% do tempo. Ou seja, são momentos bem específicos, mas que muitas vezes o Fraps não mostra para vocês. Ou não aparece no overlay do software. Então na tela, você tem uma ideia agora nesses dados escondidos, quais são as piores quedas e os piores momentos que esse kit pode chegar. Será que são em momentos específicos? Muitas vezes você nem sente, acaba nem vendo, mas acaba que acontece. Então a gente passa todos os dados, deixa bem limpo aí para vocês. Agora eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acharam dos nossos testes? A tabela completa está na tela para vocês. Eu acho que eu vou deixar ela também upada no Dropbox lá embaixo para quem quiser conferir em mais detalhes. Espero contar com o feedback de vocês nesse vídeo. Like, favorito. Para quem curtiu essa configuração, clica lá embaixo no botãozinho lá. Tem um linkzinho certinho para vocês no site para você comprar essa máquina RTB. E o segundo link é de todas as máquinas RTB, porque essa é com o Ryzen. Mas tem computador Intel, tem com o i5, com o i7, tem com o Ryzen 7, com o Ryzen 5. Tem N configurações, todas com essa mesma proposta. São máquinas à pronta entrega para você jogar o mais rápido possível. Porque a gente entende que para game, tempo é XP. Então você precisa ter a máquina o mais rápido possível na sua casa. Beleza, galera? Mais uma vez, se pedindo aqui de vocês, conto com o like favorito de vocês, se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda. Sua opinião lá embaixo é bem importante para a gente. E nos vemos no próximo vídeo. Momento tristeza agora. Galera, eu estou precisando usar a softbox. Continue cantando a música, por favor. O meu editor derrubou a câmera, quebrou a minha lente de 50mm. Então eu estou usando a lente padrão agora do kit. Uma história muito triste, mas eu acredito que a gente vai conseguir logo, logo, ter aí de novo a nossa lente. Abraço.